Você deveria reler esse livro, pelo menos uma vez por mês, por pelo menos 12 meses Esse aqui foi o conselho que o T. Harv Eker deu lá no livro dele Segredos da Mente Milionária, bem no finalzinho do livro E, no vídeo de hoje, eu vou te explicar por que ele dá esse conselho Por que é tão importante a gente reler ou rever alguns conteúdos, alguns livros Ou até mesmo alguns vídeos Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas E, no vídeo de hoje, a pergunta é Por que eu deveria reler esse livro tantas vezes? Por que eu deveria repetir essas ideias tantas e tantas vezes? E a resposta é bem simples Para a gente conseguir reprogramar a nossa mente Como assim, Rafa? Que negócio é esse de reprogramar a mente? É isso aí. Então, basicamente, nós temos duas mentes Nós temos a mente consciente e a mente subconsciente E aqui eu estou vindo para uma área onde eu vou te explicar um pouco mais De como é que funciona a nossa mente De como é que a gente pode usar a nossa mente Para conseguir reprogramar ela E também conseguir os resultados que a gente quer na nossa vida Então tá, são duas mentes Essa mente consciente, a gente tem pensamentos E a gente está ciente do que a gente está pensando Mas a gente também tem a mente subconsciente Ou seja, nós temos uma parte da mente que é totalmente automática Quando você vai dirigir, por exemplo Você não está super ciente de tudo que você está fazendo Já foi para o automatismo Quando você vai, quando você pega a chave Para colocar a chave na porta e abrir a porta Você também faz isso no automático Então, muito do que a gente faz hoje em dia Ou seja, 95% do que a gente faz hoje em dia É puro automatismo Nós temos uma mente subconsciente Que faz tudo no automático Respirar, a gente faz automaticamente Tomar banho, a gente faz automaticamente Tudo que se tornou um hábito na nossa vida É automático E aí, a nossa mente então foi programada Desde quando a gente era criança A fazer um monte de coisa automática Inclusive, o automatismo de como que a gente pensa De como que a gente age em relação a dinheiro Em relação a sucesso Em relação a pessoas de sucesso E o problema é que a grande maioria das pessoas E eu me incluo aqui também Nós fomos programados para ser medianos Nós fomos programados para ter uma mente E uma mentalidade pobre em relação a dinheiro Sucesso Em relação a atingir liberdade financeira E aí, lá no livro do T. Harvey Os Segredos da Mente Milionária Ele explica bastante sobre essas ideias Que eu estou te passando agora Que a gente tem A gente tem um programa em relação a dinheiro A gente tem um padrão de dinheiro Uma série de associações que a gente tem E várias dessas associações Não nos ajudam a atingir os nossos resultados E uma vez que você começa a ler livros Como Os Segredos da Mente Milionária Ou Pai Rico, Pai Pobre Ou Quem Pensa Enriquece Você começa a ficar ciente De algumas dessas associações negativas Que a gente tem em relação a dinheiro E uma vez que a gente começa a ficar ciente disso Fica um pouco mais simples Da gente conseguir reprogramar E colocar novas informações Que sejam mais positivas E que nos ajudem a atingir Esse resultado que a gente quer Rafa, agora me dá um exemplo então Para eu conseguir entender melhor Esse negócio de reprogramar a mente Vamos para um exemplo Então, lá no livro O T. Harvey Ecker Ele fala que Ele tinha dificuldade com ações Isso mesmo, então Ele já tinha um certo dinheiro Ele já estava ganhando uma grana Mas ele investia em ações Mas ele sempre se dava mal Ele sempre escolhia as ações ruins E isso nem significava que ele era tão ruim Em relação a escolher ações Ele já tinha feito, provavelmente Algum curso sobre ações O que acontecia mesmo É que ele tinha alguma informação negativa Sobre ações Sobre investir em ações Que ele nem estava ciente Que estava lá no subconsciente dele E já tinha se tornado automático E que associação que era essa? Bom, basicamente Quando ele era criança O pai dele também investia em ações Só que o pai dele Sempre que ele olhava para o jornal E ele via as ações Que ele já tinha comprado Ele ficava muito brabo Ele batia na mesa E gritava Malditas ações Porque naquela época É bem provável que As ações que o pai do T-Harvey tinha Estavam caindo E aí O T-Harvey Viu aquela cena Várias e várias vezes Do pai olhando para o jornal Vendo a ação dele Indo para baixo E gritando Malditas ações E batendo na mesa E aí ficou instalado na mente do T-Harvey Que Malditas ações Mas que Sempre que alguém investe em ações É bem provável que ele se dê mal E aí Naturalmente Ele estava repetindo esse comportamento Nas ações que ele estava comprando E ele nem estava ciente disso E uma vez que a gente começa a ficar ciente Dessa programação negativa que a gente tem A gente pode fazer algo a respeito A gente pode começar a reprogramar isso Colocando uma nova informação Primeiro na verdade deixando essa informação negativa de lado Decidindo se livrar dela Percebendo que ela não é nossa própria E depois colocando uma informação nova Uma informação que Eu sou um excelente comprador de ações Todas as ações que eu compro sempre sobem Então tu lê o livro várias e várias vezes Por quê? Porque aí O T-Harvey lá no livro Ou em alguns outros livros Como o Pai Rico e o Pai Pobre Eles trazem essas ideias E essas associações negativas Que muitas pessoas têm Em relação a dinheiro Em relação a riqueza E aí Uma vez que você lê aquilo Você talvez comece a ficar ciente Das suas programações negativas Legal? Então Um dos exemplos que ele dá lá no livro O T-Harvey Ecker Ele fala que Muitas vezes a gente ouve coisas sobre dinheiro E uma das coisas que a gente ouve É que Para ficar rico dá muito trabalho Ou Dinheiro não nasce em árvore Então olha que interessante A gente recebeu desde criança Uma informação que Dá muito trabalho ganhar dinheiro Dá muito trabalho ficar rico O problema de acreditar nisso fortemente É que Se você é o tipo de pessoa Que não gosta de ter tanto trabalho assim É bem provável que você diga Ah, quer saber? Eu prefiro nem ser rico Eu prefiro Fazer o meu trabalhinho aqui de boa E nem buscar por liberdade financeira Nem buscar por ficar rico E aí Talvez você precise de uma mensagem Dizendo É, talvez dê um certo trabalho Ficar rico Mas tu pode fazer isso De forma agradável Tu pode fazer isso Trabalhando com o que você ama E aí você vai querer trabalhar naquilo Você vai ter vontade De trabalhar naquilo E aí Ao ler esse livro Seja o Segredos da Mente Milionária Seja o Pai Rico e o Pai Pobre Seja o Quem Pensa Enriquece Existem vários outros, tá? Mas se você lê esses livros Várias e várias vezes O que acontece É que você vai ficando Cada vez mais ciente Das suas programações negativas E você vai reprogramando A sua mente Naquela direção Legal? E por sinal Esse aqui também É um dos motivos De eu fazer resumos de livros Esse aqui é um dos motivos De eu pegar Algumas dessas ideias Que eu aprendo Em livros E te contar Aqui no YouTube Porque ao fazer isso Eu estou repetindo Essa nova ideia Na minha mente E uma vez que eu começo A repetir Essas ideias Na minha mente Essas ideias Que vão me ajudar A atingir Riqueza E liberdade financeira Eu sei que eu estou Programando a minha mente E ao fazer isso Eu também espero Estar te ajudando A se reprogramar Com isso Legal? Mas então é isso Se você encontrar Algum pedaço De conteúdo Muito bom Vamos supor Que eu faço um vídeo Aqui Que seja extremamente Interessante E que você perceba Que a sua mente Começou a mudar Você percebe Que você começou A pensar diferente Pô, legal Então esse aqui É um excelente sinal De que você deveria Salvar esse vídeo E deveria assistir ele Várias vezes Pelo menos Uma vez por mês Por pelo menos Doze meses Se você lê um livro E aquele livro Te abriu os olhos Para alguma coisa Você pega aquele livro E você Relê ele Algumas vezes Legal? E ao fazer isso Mais uma vez Você vai começar A perceber Quais que são As associações negativas Que você tem Você vai ter a chance De se livrar delas Se você quiser E você vai ter a chance De colocar Uma mensagem nova Ali E esse aqui É o processo De reprogramar A nossa mente E para isso Nós precisamos De uma certa repetição Daquela ideia Bom pessoal Eu sei que eu repeti Essa ideia várias vezes E aí você vê Que eu já uso um pouco Dessa ideia No próprio vídeo Onde eu preciso repetir A mesma ideia Com ângulos diferentes Dando exemplos Para que você Entenda ela E diga Caramba Legal Eu já li uma vez O Pai Rico e Pai Pobre Por que eu não leio De novo ele E aí Eu até posso dizer Para ti Que no meu caso Com o livro Do T. Harv Eker Segredos da Mente Milionária Eu não cheguei a ler Esse livro Tantas vezes assim Eu devo ter lido ele Completamente Umas três vezes Só que Eu também ouço Podcast E tem um podcast Que eu ouço Que é em espanhol Por sinal E ele faz Resumos de livros E um dos livros Que ele resumiu O Luiz Ramos Que é o O autor do podcast Um dos livros Que ele resumiu Era o Segredos da Mente Milionária E eu assisti Aquele podcast Várias e várias vezes E aí Essas ideias Iam voltando Para a minha mente E aí Ao fazer isso De uma forma ou outra Eu estou reprogramando Ela Legal? Vamos aqui agora Para uma última ideia Que é a seguinte Depois que você Leu o livro Uma vez Você não precisa Pegar o mesmo livro Para ler logo depois Você não precisa Fazer essa repetição Na mesma hora Você pode dar um tempo Esperar Uma, duas, três semanas Para daí pegar o livro De novo E ler novamente Porque aí A sua mente Vai dar uma sentada Nas ideias Você vai colocar Algumas delas Em prática E aí Depois de umas três semanas Você pega o livro De novo E dá uma lida Porque aí Você vai relembrar Aquelas ideias E aí Passou três semanas De novo E você pega de novo E dá uma lida Então no meu caso Eu fui tendo Esse contato Com os segredos Da mente milionária Por exemplo Não foi Seguidamente E se fosse seguido Eu não ia conseguir fazer Porque eu fico muito Desconfortável Me sentindo Um hamster Na corrida Dos ratos E basicamente Eu não consigo Então eu preciso Dar um tempo Naquelas ideias E depois De umas semanas Eu posso pegar De novo Seja ouvindo Um podcast Em espanhol Seja de fato Relendo o livro Ou seja Lendo um outro livro Muito parecido Muito similar Que vai me trazer Uma série de ideias Que são parecidas Com aquelas ideias Do livro Dos segredos Da mente milionária E é claro que Eu estou trazendo aqui Ideias e livros De finanças Mas existem aí Várias outras ideias Várias outras coisas Que você pode também Implementar A mesma ideia Que é Usar um pouco De repetição Para reprogramar A nossa mente Bom pessoal Mas então é isso Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa aqui embaixo Um comentário Me dizendo O que você achou Se você gostou mesmo E acha que essa ideia Vale a pena De compartilhar Compartilha Esse vídeo Com pelo menos Um amigo seu E a gente se vê de novo No próximo vídeo Até mais